Olá amigos do canal Diego Corretor da Praia Hoje estamos aqui gente Pra conhecer uma casa que praticamente É dentro do mar Esse belo imóvel de dois terrenos São 500 metros de terrenos 360 metros de área construída Um imóvel de tirar o fôlego Uma condição incrível de pagamento E uma estuda permuta também Olha só, uma rua meio que particular Entre a duna e a casa E aqui a gente está na beira do mar Deixa eu ir mais pra cá Ela está num ponto estratégico aqui de Capão da Canoa De esquina com uma avenida asfaltada Num bairro que está em pleno crescimento Um bairro bem pertinho do centro 5 minutos de carro Vamos comigo, vamos conhecer esse imóvel Vale a pena, fique aí E não esqueça de se inscrever aí no final do vídeo, tá? Vamos lá Voltamos então gente Vamos entrar pela garagem do imóvel Note que é uma garagem grande Portão eletrônico, ó Controle remoto Cabe dois carros fechados aqui dentro Bem boa Aqui ela é toda de forros de madeira, né? Forros de pinos tratados, né? Acho que é pinos tratados Então gente, aqui tem mais um carro Aqui tem uma Tipo uma Área de serviço gigante, né? Ali à direita acessa a cozinha da casa Nós vamos ali ver depois Aqui, então, tem uma churrasqueira Tem uma pia aqui assim Ele fez uma mesinha de granito Aqui é mais a área da bagunça, assim, né? Uma dispensa aqui, né? Aqui Atrás também tem mais um espaço Que ele guarda Os material de praia Vamos dar uma volta na casa Aqui tem uma porta à minha direita, ó Que sai aqui pro pátio dos fundos Ali tem um split que é do quarto Vamos dar uma volta na casa aqui no pátio Pra vocês verem aqui certinho como é que é Ó, então aqui É um dos portões da casa Que também pode entrar cá, ó Opa, tudo bom? Aqui Esse é o nosso amigo O Ted A verdade é o... Ó, então Aqui, gente Tem uma área Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó Uma área toda de Itaúba, ó Tudo madeiramento Perfeitas condições Tá? Aqui tem uma rua Com uma entrada aqui, ó Toda Rua de concreto É uma entrada exclusiva Pra esse imóvel Inclusive Além daquelas duas garagens Pode-se Entrar com o carro aqui E deixar nesse espaço aqui, ó Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Uma casa de esquina São dois terrenos Tamanho bem grande Vamos dar a volta aqui Continuando aqui, então, ó Então vamos vindo Vamos vindo Olha aqui, gente Frente pro mar Olha só Cerca de PVC Cerca elétrica Aqui ele já colocou vidro, ó Pra não tirar a visão Olha só Que show essa casa, cara Muito top Aqui Aqui à direita Então nós estamos na avenida, tá? Principal aqui do bairro Asfaltada Aqui A gente tem a piscina Aqui Aqui tem as janelas Da sala, né Das duas salas E lá O portão da garagem, ó Tá vendo? Vamos voltar por lá Aqui a piscina Aqui na piscina Até a piscina Que assim Ele colocou Vidro, né Pra ter uma vista Bem bacana Esse barulho é no avião, gente Fica tranquilo Lava ele Tem que conseguir ver Aqui, então A piscina Toda com cerca de vidro Isso é muito show, cara Muito show Ali tem um gatinho Então Aqui a entrada pela avenida, né A garagem fechada Tá aqui Voltamos de novo A garagem Agora a gente vai Entrar à direita E vamos conhecer A cozinha aqui do imóvel E as duas salas, tá? Vamos comigo Vamos lá Voltamos então, gente Aqui a cozinha Toda sob medida Entra aqui A geladeira Aqui ele fez um Passaprata americano Em granito Olha o tamanho do living Olha o tamanho dessa sala Pé direito dela Olha Sala de jantar Sala de jantar Integrada ali com a piscina Sala de estar E agora Vamos na parte mais top Da casa Uma outra sala Um outro living De frente Pro mar Olha que show Muito top Essa parte aqui Aqui a gente tem um lavabo Integrado aqui A Essa sala De frente pro mar Toda ela também Em laje Baixada Aqui a gente tem Escada Esquerda Lá em cima Tem uma parte Muito show de bola Tipo um salão gourmet Nós vamos lá ver Aqui a gente tem Todas as persianas Ela abaixa tudo Fica tudo Tira a luz No caso E tira também Um pouco O pé Como é de esquina Protege um pouco Da privacidade Olha só Que vista show Agora gente Nós vamos conhecer Ali a parte privativa Dos dormitórios Tá Vamos comigo aqui Voltando então gente Aqui antes de ir Pra parte privativa Aqui é a sala De estar Integrada de jantar Integrada cozinha E também tem Integração Com essa parte nova Aqui ó Com essa sala De frente pro mar Vamos botar assim Que é uma sala De contemplação Vamos ali conhecer Os dormitórios Então Aqui então Entramos no primeiro Dormitório Tá Ele tem split Rebaixamento em gesso Tá com a janela Fechada Inclusive os dormitórios São todos virados Pro norte Aqui tem os armários Já sob medida Bem grande Ó Um beliche Novinho Vindo aqui mais Pra fora Aqui ó Pra direita Nós temos Banheiro social Da casa Que serve pra esses Dois dormitórios Né São três dormitórios E uma suíte Aqui Mais pra cá Um pouco Vamos chegar aqui Aqui Mais pra cá A gente tem O outro dormitório O dormitório do meio Né Lenteador de teto Também Rebaixado em gesso A casa É toda Piso porcelanato Né Aqui Entramos na suíte Então gente Ó Aqui a gente tem O banheiro Da suíte É um banheiro Com uma banheira Tá Uma banheira Revestida em granito Deixa eu filmar Pra vocês aqui Melhor Tamanhozinho bem bom A casa toda É com água quente Tá Todas Os chuveiros São a gás As reunidas São monocomando Também Aqui Então nós temos O quarto da suíte Um belo de um quarto Bem grande Tá fechado Essa janela Aqui tá gente Se eu abrir ali Tá de frente pro mar Vista pro mar Sai no pátio A janela E sai no vista Pro mar Aqui um guarda roupa Também grande De novo Espera pra TV Ali Agora gente Vamos conhecer A parte de cima Do imóvel Pra mim Uma das partes Mais show Que tem na casa Botando aqui o banheiro Aqui é o corredor Dos quartos Ó Vamos lá então conhecer Então gente Quero que você suba Comigo esse degrau Tô na metade Já aqui Pra não demorar muito o vídeo Mas vamos subindo Vamos ver Olha só Que surpresa bacana Que a gente tem aqui Olha só Essa área gourmet Churrasqueira Balcão Com granito Com freezer Olha a vista Que a gente tem daqui Olha que show Essa vista Almoçando aqui Um verão bem quente Já pensou? Tudo aberto Olha o pé direito Que nós temos aqui Olha essa vista Lá fora tem uma sacada Ah mas Legal se isso fosse Perto da piscina Vamos resolver esse problema Então Aqui à direita A gente tem Uma piscina aquecida Pra você Morador de inverno Usar Contemplando Essa vista Pro mar Olha que show Aqui a gente tem Gente ó Tem uma piscina Claro não é muito grande Nova Feita há pouco tempo Aqui Vou ver se eu consigo Puxar pra vocês aqui Vamos ver Tem uma tecnologia aqui Vamos ver Ó Ó Aqui É a parte do motor Do aquecimento Da piscina E aqui Como toda bela casa De frente pro mar Tem que ter Uma bela sacada Vamos fazer um panorâmico aqui Gente A casa tem condições Incríveis de pagamento Tá É uma oportunidade única Pra quem gosta De ir beira mar Contemporar o mar É uma oportunidade única Posso dizer que não tem Outra igual Não existe Outra igual Se você quer Ficar numa praia Com toda a infraestrutura De capital Com toda a regalia Que tem Uma grande metrópole E quer ficar De frente pro mar A cidade É Capão da Canoa E a casa É essa aqui Minha gente Condição de parcelamento Incrível Vale a pena mesmo Cinco minutinhos Centro de Capão Da Canoa Recapitulando então A casa tem 360 metros De área construída 500 metros De terreno Ela tem Quatro dormitórios Nós vimos três Vamos ver o outro Aqui em cima Aqui é a piscina Vamos ver o outro dormitório Aqui Mostrar pra vocês Aqui Aqui a mesa De jantar Com vista pro mar O outro dormitório Foi feito no mezanino Mas dá pra quebrar o galho Tranquilo Então o sofazinho Uma cama de casal Uma cama de solteira E mais espaço aqui Dá pra quebrar o galho Mas vamos e viemos Três dormitórios Já é boa opção Esse aqui Pra quebrar o galho Vista aqui Dessa casa Vou deixar a descrição Vou deixar Os contatos Para visita Valores Condições de pagamento Aqui embaixo Fico à disposição Peço a vocês Se inscrevam no canal Pra vocês continuarem Assistindo esse E outros vídeos Clicam no sininho Também Pra vocês receberem No seu celular A notificação De novos vídeos Até a próxima Fique com Deus Um abraço